O Brasil definitivamente é o país da ginástica aqui na América do Sul. Depois da ginástica artística liderar o quadro de medalhas com 15, sendo 10 de ouro por aqui, a rítmica chegou e dominou tudo. Dos oito ouros possíveis, o Brasil conquistou oito lugares mais altos do pódio. E a principal ginástica da competição foi Babi Domingos. Quatro ouros, hoje ela ganhou no individual geral e ainda com uma prata. Cinco medalhas no total, maior ginasta premiada dos Jogos Sul-Americanos de Assunção. Estou muito feliz, ainda não caiu a ficha. São quatro ouros, uma prata. Então, assim, é inexplicável. Acho que isso é fruto de um trabalho que a gente batalhou muito, eu e minha técnica, logo depois do Mundial. Infelizmente foi uma competição que a gente não saiu feliz. E a gente ajudou uma outra, carregou juntas isso e treinou forte para estar aqui. Nos conjuntos da ginástica rítmica, três chances e três medalhas de ouro para o Brasil. A nossa ginasta mais experiente, Bárbara Galvão, comemora o 100% de aproveitamento. Estamos muito felizes, realizadas, de estar aqui representando o nosso país, nos Jogos Sul-Americano e de Assunção. Poder fazer a nossa parte ali dentro do tapete, sair felizes, satisfeitas, aproveitando todo o processo, a construção que a gente fez durante todo esse ano. Poder entrar ali e sair felizes com o nosso resultado não tem preço. Na ginástica de trampolim, quatro medalhas em disputa e também quatro medalhas conquistadas para o Brasil. Um bronze, duas pratas e um ouro, de Camila Lopes, do Feminino Individual. Mais uma medalha para o quadro de medalhas do Brasil. Estou muito feliz de trazer esse bicampeonato, preparando para o Mundial. A torcida brasileira é uma torcida incrível. Eu senti toda essa energia, estou muito feliz, muito obrigada por tudo. E é isso, vamos para mais. O Brasil segue na liderança do quadro de medalhas, já são mais de 260 podes. A expectativa é que até o fim da competição, no sábado, a gente ultrapasse a marca de 300 medalhas aqui nos Jogos Sul-Americanos.